Clube Benfica Macau foi empresta João Pedro, para o clube PSM Makassar, Rodi Joga e a AFC Cup, Tinan. Jogador Seleção Nacional Timor-Leste, João Pedro, é o treinamento com o clube 1ª Divisão Indonésia, PSM Makassar. A presença é o jogador Tinan, e o treinador Benfica Macau, para o treinador PSM Makassar. Bernardo Tavares, é o treinador Benfica Macau, e é o treinador Benfica Macau, e é o treinador de São Paulo. Bernardo Tavares, é o talento do jogador Timor-Leste, e é o Paulo Galifreitas, é o treinador impressionante da Liga Indonésia. É o treinador Benfica Macau, Francisco de Araújo, e é o quarto Firené, pode mencionarmos Katak, a presença é o João Pedro, e é o jogador da AFC. Há contato entre Benfica, Macau, o treinador Bernardo Tavares. E é o treinador Benfica Macau, Então, como João Pedro e Anela, Liga Timor, então, eu contato com o treinador Bernardo Tavares. Eu recomendo que João Pedro e Anela Peseng Macázar, mas lá nós jogamos em Liga. Então, eu vou jogar a Liga Timor e Anela AFC. Se eu for oportunidade, atualmente jogadores de Ásia. Ásia não ida, Europa não ida, não pertence à África ou à América Latina. Eu recomendo que João Pedro e Anela Peseng Macázar, mas eu vou jogar a AFC. Quando há possibilidade de Peseng Macázar, contrato permanente e jogador Adeselbe Laulara, Francisco Arauzu Hatutankatak, depende do clube Rua. Assim, emprestado para jogar a AFC. A Liga Domestika, não é o que eu quero jogar, João Pedro, é o que eu quero jogar. O que eu quero jogar é que não se transferir, mas depende do clube Rua, e a concordância de Peseng Macázar, entre o partido João Pedro e Benfica Macau, então, eu quero jogar o contato entre o treinador Benfica Macau, e o treinador Benfica Macau, então, se eu quero jogar o play-off, a AFC, a Fuen e a Liga Tinané, se eu quero jogar o segundo lugar. João Pedro, se eu quero jogar o principal, e a Benfica Macau, com a contribuição do golo na assistência, de São Paulo, e a Fuen e a Liga Tinané. Possibilidade, e a Mocci, a Força da Seleção Nacional Senhor, e a Qualificação, Campeonato Mundial, treinador Nuno Resinané, contra a China, Taipei, e a Fulano, Outubro. João Santos, Armina Carvalho, reportagem desportiva. Oi, telespectadores, a ter uma informação atual, não factuais, que tal, ou a inscreva, não, 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 não,